És o Deus deste lugar O rei deste povo Senhor desta nação Tu és És a luz na escuridão Esperança ao perdido A paz ao cansado Tu és Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar És o Deus deste lugar O rei deste povo Senhor desta nação Tu és És a luz na escuridão Esperança ao perdido A paz ao cansado Tu és Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Obras maiores se farão neste lugar Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Não há outro igual a Ti Tempos melhores Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Tempos melhores estão por vir Tempos melhores estão por vir Tempos maiores estão por vir Obras maiores se farão neste lugar Tempos maiores estão por vir Obras maiores se farão aqui Aqui Tempos maiores Obras maiores neste lugar Neste lugar Obras maiores se farão aqui 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 Obras maiores se farão aqui